Boa tarde, a vitória do Desportivo no Copa da Piedade é um dos temas que desenvolvemos já a seguir nesta edição de Rescalde. Começamos com o Futsal Femenino. O grupo Desportivo de Seixas perdeu este fim de semana no Reduto do Nuno Alves em FAF em mais uma jornada para o Campeonato Nacional. 6-1 foram os números finais neste embate entre Minhotas e Trasmontanas. A guarda-redes Lita Campos afirmou que a eficácia dito leis. Foi um jogo que não correu como queríamos, pois nós queríamos a vitória. Jogamos para isso, mas infelizmente elas aproveitaram as poucas oportunidades que tiveram e concretizaram, principalmente em transição. E ainda temos mais jogos e vamos lutar por essas vitórias. Nos Campeonatos da Associação de Futebol de Vila Real, este fim de semana apenas 3 jogos onde participaram as nossas equipas. Vamos ao quadro de resultados. No Campeonato de Sub-12, Geração de Talentos 3, Desportivo de Chaves 2. Em Sub-14, Vila Real 0, Grupo Desportivo de Chaves 1. E, finalmente, na categoria de Sub-16, Desportivo de Chaves 8, Boticas 2. Continuamos no futebol de formação, mas agora nos Campeonatos Nacionais. A equipa Sub-15 do Desportivo foi até Barroselas triunfar por 3 bols a uma e deu, assim, um passo importante na luta pela manutenção nos Campeonatos Nacionais. Rua e Rua afirmou que a equipa entrou a dormir. No jogo, no início, entramos um bocado a dormir, até que eles marcaram o primeiro golo. A partir daí, começamos a jogar mais o nosso futebol, a mostrar, até que chegarmos ao primeiro golo de canto. E, na segunda parte, marcamos dois e acabamos com o jogo. No escalão de Sub-17, oito golos num jogo verdadeiramente eletrizante entre Desportivo e Boa Vista, sendo que os números finais sorriram à formação achatrizada. O técnico dos Transmontanos, Calina, disse que foi um jogo louco. A derrota 5-3 reflete-se um bocadinho do que foi o jogo. Foi um jogo louco, um jogo onde iniciámos a primeira parte bem identificados com o adversário. Não fomos competentes, sofremos um golo logo ao início e outro a acabar, que de certa maneira nos penalizou. Ratificámos algumas situações, falámos em grupo e a segunda parte foi diabólica, foi fantástica. O mais importante disto é nos focámos naquilo que dominámos. Fica aqui o registro de uma boa prestação e de muita qualidade de jogo de uma equipa jovem, como é a nossa, e focados naquilo que nós queremos, que é a valorização do atleta. E fica aqui também o registro, depois de mais uma convocatória de um jogador nosso, do Ubica, faz uma atrica contra um boabista e fica provado que faz golos a toda a gente e que é uma mais-valia. E é nisso que nós nos vamos focar daqui, que nos temos focado e nos vamos continuar a focar, que é na valorização do atleta e do clube. Isso é aquilo que nós dominamos. No campeonato de Portugal, a equipa satélite do Desportivo voltou a perder, depois de sete jogos consecutivos, sempre a pontuar. Desta feita derrota por quatro bols a uma no urduto do São Martinho, sinto que a equipa local marcou por duas vezes de grande qualidade. O técnico adjunto dos Três Montanos, Gabriel Alves, considerou que os números são enganadores. Foi um jogo em que entrámos bem no jogo. Sabíamos que íamos ter um jogo difícil, um adversário sempre muito complicado, um campo muito difícil de jogar, em que a bola salta muito no sintético. A equipa entrou bem, conseguiu estar por cima do jogo. Fizemos um zero, podíamos ter feito mais golos. Antes do intervalo, um penalti a favor da equipa adversária resultou no empate ao intervalo, que não é um resultado justo para a nossa equipa. Na segunda parte, voltámos a entrar muito bem, com a circulação de bola, a aparecer com oportunidades na área da equipa adversária, mas novamente apareceu mais uma grande neodade para o adversário, e o adversário fez o 2-1. A partir daí o jogo tornou-se inquaracterístico. Tivemos o azar do Marlon, também a infelicidade do Marlon, que felizmente já se encontra bem, está tudo bem com ele, mas a partir daí a equipa ressentiu-se bastante dessas contrariedades, das duas grandes penalidades e da infelicidade do Marlon. Pronto, e o resultado 4-1 no final não espelha bem aquilo que se passou em jogo. Na Liga Pro jogou-se a jornada 15 este fim de semana. Vamos à tabela de resultados. Cova da Piedade 0, Desportivos Chaves 2. Leixões 0, Penafiel 1. Derrota caseira de Oliveirense frente ao Mafra por 3 bols a 1. Estribuiu para aí a 0, Feirense 2. Benfica B a triunfar em Faro frente ao Ferense por 3-0. Viseu e Nacional empataram a 0 no único jogo que deu empate nesta ronda. O futebol de Porto B a ser surpreendido em casa pela Académica por 3-1. Covilhé também venceu fora no reducto do Casa Pia por 4 bols a 1. E finalmente mais uma vitória forasteira. Vila Franquense 0, Varzim 3. Vamos aos golos desse Copa da Piedade 0, Desportivos Chaves 2. Apoiado por cerca de 200 adeptos, o grupo Desportivos Chaves semou a segunda vitória consecutiva na Liga Pro sob o comando técnico de César Peixoto. Frente a uma equipa faminta de pontos para fugir à zona de promoção, os transmontanos cedo mostraram que iam e logo aos 8 minutos, André Luiz de cabeça inaugurou o marcador após cruzamento teleguiado de Niltinho. Na etapa complementar, o Desportivo voltou a entrar melhor e aos 55 minutos, Platini alargou a vantagem transmontana após excelente assistência de Niltinho. A formação na margem sul ficou praticamente queó com o segundo tempo dos flavienses e raramente conseguiu assustar a baliza de Ricardo. Triunfo justo do conjunto Azul Garnat, que subiu ao 5º lugar da tabela classificativa. No final do encontro, em conferência de imprensa, o técnico César Peixoto dedicou o triunfo aos adeptos do Desportivo presentes em Almada, também aos seus jogadores e, em especial, a Niltinho, que sofreu uma grave lesão. Foi um jogo completamente dominado por nós, fomos sempre a melhor equipa, fomos a equipa que tentamos ser proativa, ter bola, entramos por dentro, entramos fora, tivemos qualidade, tivemos paciência, fizemos um golo na primeira parte merecidamente, acabámos de fazer mais um na segunda parte, mas penso que criámos mais oportunidades para fazer mais, acabámos por não conseguir, mas foi uma vitória total da nossa equipa, uma vitória dos adeptos, uma vitória dos jogadores, principalmente deles, que estão a assimilar e muito bem, e o mérito é todo deles, as minhas ideias de jogo, a ideia de jogo da minha equipe técnica, e esta vitória é dedicada a ele e aos adeptos, que me impressionou, sinceramente me impressionou, e tão longe de termos aqui tantos adeptos, os chaves já me tinham falado que tinha muita gente aqui por baixo, e realmente os adeptos ferrentes que nos apoiaram de princípio ao fim, é importante nesta caminhada, nós temos os adeptos do nosso lado, mas mais importante é o trabalho que os jogadores tiveram, o trabalho árduo que têm feito durante a semana, uma retura completa do passado, a começar a equipa hoje, sim, já mais à minha imagem, e mais à imagem do que eu quero, uma equipa a construir desde trás, a ligar o jogo, os jogadores todos próximos, com confiança, e penso que este é o caminho, dedicar esta vitória também ao Niltinho, que uma lesão grave, vinha de uma lesão, de muito tempo parado, e estava cada vez melhor, hoje foi dos melhores jogadores, é injusto, é injusto, ressaltar também várias entradas duras da equipa do Cova da Piedade, várias entradas duras, um jogo muito duro, que acabou numa lesão grave do Niltinho, o André também teve que sair lesionado, penso que este tipo de jogadores têm que ser protegidos, mas a vitória vai inteiramente para os adeptos, para os jogadores, mas sobretudo para o Niltinho, que estava a regressar em grande, e acaba por ver se se confirmar por determinada época, infelizmente para nós, mas a verdade é que os jogadores estão de parabéns, que fizeram um jogo completo a 90 minutos a controlar. Conferimos agora a tabela consecutiva da Liga Pro, após 15 jornadas, continuou a liderar o Farense, com 33 pontos, segundo Nacional, com 32, estas duas equipas em lugar de subida, o Desportivo subiu ao 5º lugar, agora com 25 pontos, a Zona Sustida, Casa Pia e Cova da Piedade, ambos com 8 pontos. Chegamos ao fim desta edição Desportiva de Rescaldo, regressamos na próxima quinta-feira, com o Ponto Ape de Saída, até lá, votos sinceros de uma excelente semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho